Oi pessoal, meu nome é Marcelo Nicolai, sou consultor na área de herbicidas, estou aqui na Agro do Mato, que é a nossa estação experimental localizada em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, onde a gente conduziu um treinamento junto à empresa Urufino, né, para falar das diferentes tecnologias que a Urufino tem para ofertar no segmento de manejo inteligente de plantas daninhas em cana-de-açúcar. Um grande dia, um dia de treinamento, de discussão técnica, de capacitação da nossa equipe. O Marcelo preparou para a gente um treinamento espetacular sobre o nosso posicionamento, uma reciclagem para o nosso time de posicionamento no campo dos nossos produtos, de todo o portfólio. Como o nosso portfólio é amplo e existem sempre novos produtos chegando, é sempre bom a gente fazer essa reciclagem e é fundamental para a equipe de campo ter esse treinamento. Isso é muito importante porque a gente consegue preparar melhor o nosso time, né, para esse atendimento dos nossos clientes e levar uma visita mais produtiva, mais técnica e que possa agregar para um melhor resultado e para uma maior produtividade, que é o nosso grande objetivo. Nosso time, após esse treinamento, está muito mais embasado para poder estar discutindo com nossos clientes e posicionando o portfólio Orofino da maneira mais correta possível para os nossos clientes. Orofino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira. Aplausos